Tem bicho que é bom, tem bicho que é ruim. Quer dizer, não é que nada é bom, nada é ruim, é sobre você mesmo, como você tá administrando. Às vezes você vê um bicho ruim numa situação, você vai ter um entendimento necessário. Opa, não vou fazer isso não. Olha o bicho ruim servindo pra algo bom. E vice-versa, às vezes você não ia fazer uma coisa, aparece o bicho bom, aí você vê o sinal. A natureza fala com você pelo idioma que você consegue falar, velho. Olha, se você consegue falar no idioma da alma do mundo, o universo se comunica com você pelo vento, pela chuva, pela borboleta que aparece, pela barata que aparece. Tudo é átomo. O quanto você consegue ler desse mar de átomos? O quão limitado você é? No fim, tudo tá ressoando emoções, tudo tá ressoando momentos que você interpreta, então estão lá de uma forma codificada. Você tá viajando, tá percorrendo momentos, né? Se você souber enxergar isso, você vai ver o código fonte da realidade. Tudo que você olhar, você vai ver 7 barra 12 formas, tons, ângulos, até os insetos, até os animais. Aí você começa a ler o código fonte da realidade, é isso que a gente ensina aqui na escola. Vira membro pra aprender com a gente. Você é brasileiro, você já tem que aprender isso. Você já sabe, só vai lembrar. Brasileiro tá na nação mais rica do mundo, que Deus escolheu pra ser sua arca. A maior fauna tá aqui, a maior flora tá aqui, não é o pneu minha. A maior reserva de água doce tá aqui, a gente alimenta o mundo em proteína animal, vegetal. Não é o pneu minha, é fato, velho. Você tá na arca de Deus, você tem que saber tudo isso.